O município baiano de Feira de Santana recebeu hoje 932 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 3.700 pessoas foram atendidas com as novas unidades habitacionais. O Ministério das Cidades investiu cerca de 60 milhões de reais na construção dos conjuntos habitacionais. Em todo o país, mais de 3.800.000 moradias do Minha Casa Minha Vida já foram contratadas e 2.100.000 entregues.